Beleza, é a que vence a prova, vale 5 mil pontos. Primeira rodada, um ponto cada vez. Vamos lá. Vamos lá. Fica aí. Tu bate, então. Atenção, primeira. Mão na orelha. Ó, tu tá... Amiga, tu tá de salto. A baixa também, amiga. Não, gente, mas é que meu braço tem que vai ter de salto. É uma brincadeira, não com o prêmio. Pernas esticadas, olha lá. Vamos lá. A música Vida Real é um hino do BBB. E a versão de 2023 teve Paulo, Ricardo, Denis DJ e funk-orquestra. Bora ver um trecho da abertura? Eu aqui nervosa, já estou. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Tá, lembramos, lembramos. Será que todo mundo sabe a letra inteira de cor? Sim, sim. Vocês têm um minuto pra completar o que tá faltando. Valendo! Filho da p... Ai... Isso! 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 Só ganha de mim! Foi eu? Ele é mais baixa que eu, caraca! Foi eu! Vai! Onde iria chegar? Ali, ó, cabeção. Vamos lá. A Nui, atenção. Ela vai rar, ela vai rar. Que negócio é esse? É a letra. Calma. O mundo é perigoso. Não ajuda! Gente, eu não sei. Não, peraí, peraí, produção, peraí. Filma aqui. Corta aqui pra mim, na minha. Qual que é a minha aqui? Essa, essa. Olha, a pessoa é a melhor que você quiser. Eles cortam. Olha só, começar. O Brasil nem sabe essa versão aqui. Claro que sabe. Olha. Um amigo gozu, cheio de armadilha. Calma, calma. O tempo tá acabando, Patrícia. Não, eu não sei, pô. Vai lá. 5, 4, desiste. Desisto, pô. Desiste. Que isso, gente? É um ponto para mim. A gente sabe. Toma! A resposta pra vocês. Vamos lá. Cadê a resposta? Viu a armadilha de mistério e gozu. Mistério? É. Não, gente. Ninguém vai acertar estéreo. Estéreo e gozu. Ninguém sabe essa versão. Não, gente. Mentiras. Não sabia mais, amiga. Só sabia armadilha. Estéreo, tu sabia? Estéreo, tu sabia? Estéreo, tu sabia? Estéreo, tu sabia? Não há nada a mais. Estéreo, tu sabia, Ana Clara. Aê, ganhamos! Ponto para Bruno e Ana Clara. O Brasil não sabe. Eu cresci ouvindo o quê? Se pudesse escolher. Isso tá escrito no refrão. Por isso que aqui é ruim. Entre o bem e o mal. Serão, não sei. Ela vai ser até doceira. Foi a primeira pergunta. Foi a primeira pergunta.